Nas alturas, governadores se reúnem para discutir impostos dos combustíveis uma semana depois de serem desafiados por Bolsonaro a zerarem o ICMS. Coronavírus cai para sete números de casos suspeitos no Brasil e quarentena entra no terceiro dia. Sarampo, veja quem deve se vacinar em campanha de três etapas. E a primeira já começou e vai até o dia 13 de março. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, primeira edição. O Brasil terminou 2019 com a menor taxa de desemprego em três anos. E apesar do bom resultado, o país ainda tem 11 milhões e 600 mil pessoas desocupadas e a informalidade atingiu o maior patamar em quatro anos. São mais de 38 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria, segundo dados recentes do IBGE. Há dois anos a Jéssica foi demitida do emprego em um supermercado. Até tentou achar um novo local para trabalhar, mas foi com o marido vendendo suco e salgado que encontrou a saída para o problema. Meu esposo queria minha ajuda, eu fiquei desempregada, então isso ajudou eu a ajudar ele, né? Eu entreguei currículo e eu não achei emprego, não me chamaram, aí eu comecei a trabalhar com ele. Já o Jean optou por sair do emprego que tinha para vender produtos naturais e ele está confiante nessa aposta. A renda estava insuficiente na época e eu tive essa iniciativa aqui de tentar esse novo segmento aqui. Eles fazem parte de um grupo de mais de 24 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade, número que ajudou a reduzir a quantidade de desempregados, que hoje totaliza mais de 11 milhões de pessoas em todo o país. Menor índice desde março de 2016. No entanto, na avaliação desse economista, os empregados informais não ajudam a alavancar a economia de forma rápida. O emprego formal, a pessoa não paga imposto, geralmente o empregador ele não tem linha de crédito, porque ele não tem CNPJ, ele não tem uma organização empresarial tão boa, então o crescimento dessa empresa ela tem mais dificuldade e isso é dificultoso para aumentar e acelerar a nossa economia. Mesmo assim, tanto a Jéssica quanto o Jean nem pensam em voltar para o mercado formal. Não, jamais, acho que nem passa pela cabeça voltar para onde eu estava antes. A gente conseguiu até tirar um carro, pagar todas as contas, até ter um dinheiro guardado para comprar uma casa própria. Os governadores dos estados e do DF estão reunidos aqui em Brasília. E na pauta, o preço dos combustíveis. O encontro acontece depois das sucessivas provocações do presidente Bolsonaro, que desafiou os chefes locais a zerarem o ICMS. Tem mais informação chegando com a Renata Dourado sobre essa discussão importante, né Renata? Será que poderíamos ter alguma decisão aí dos governadores? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde para você, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Eles não gostaram nada desse desafio, né? E a repercussão foi negativa, foi imediata. Os governadores realmente falaram para a gente ter uma ideia durante essa reunião aí, que começou por volta das 10 horas da manhã e continua ainda. O governador aqui do DF, Ibanez, saiu um pouco, conversou com a imprensa e disse que foi um desafio irresponsável. O presidente Bolsonaro não chegou a conversar com a equipe econômica dele para ver qual a repercussão disso nos estados e no próprio governo, que eles é que estão tendo que lidar com a mídia, como se eles fossem os responsáveis pelo elevado preço dos combustíveis. Então, a situação ficou bastante complicada e delicada, a relação ficou estremecida, mas um bombeiro já foi enviado para essa reunião, não estava na agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas ele participa neste momento dessa reunião com os governadores. Nós temos aí algumas imagens dessa reunião, como a gente disse, começou bem cedo e permanece, eles vão almoçar lá e conversando sobre vários assuntos, sobretudo sobre essa questão do ICMS. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, os estados arrecadaram com esse imposto em torno de R$ 80 bilhões. Como abrir mão desse valor? Não tem condições, realmente fica bastante complicado. E qual é a preocupação também do governo? É que essa relação estremecida possa repercutir de forma negativa com relação à aprovação da reforma tributária. O governo está focado para aprovar a reforma tributária e, óbvio, que a gente sabe que os governadores têm a conversa ali com os senadores, com os deputados, isso pode repercutir também o que o governo não quer. Então, o ministro Paulo Guedes está participando desse encontro, dessa reunião. Quando finalizar, eles certamente vão conversar com a imprensa e a gente vai saber, Rodrigo, qual o final desse encontro aí, dessa reunião. A Renata vai acompanhar. Valeu, Renata. O Cláudio Humberto já com a gente. Boa tarde, Cláudio. Mais um round dessa disputa entre presidente e governadores? É, exatamente. Olha, e a queixa do presidente, o desafio do presidente faz todo sentido. O que não faz sentido é a gente pagar cerca de 30% de impostos de ICMS sobre o combustível. É o que paga, por exemplo, o consumidor lá no Rio Grande do Sul, 30%. Aqui são 28%. Aqui o governador, o ex-governador Hollenberg aumentou 4 ou 5 pontos percentuais. A mesma coisa lá no Rio Grande do Sul. E esses caras também, eles aumentam impostos sem a menor dificuldade, né? Então, por que não pode reduzir também? Zerar os impostos, é claro que isso é impossível, porque se zerar, vai ter que tirar, vai ter que taxar ou aumentar, ou sobretaxar outros setores de economia, o que vai dar no mesmo. Agora, reduzir impostos sobre o combustível, sem dúvida que é possível. Em vez de ficar fazendo mimimi, reclamando porque o presidente provocou esse assunto, os governadores deveriam, aí sim, de maneira responsável, sentar e discutir de que maneira eles podem tirar, diminuir um pouco desse peso brutal, pornográfico até, do ICMS, da gasolina, nas costas das pessoas. Olha, a seguir, há um ano, o jornalismo perdia Ricardo Boechat em um trágico acidente de helicóptero. E o Banho de Cidade volta daqui a pouco. O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu para sete, e o resultado dos exames mais recentes saem amanhã. Enquanto isso, na China, uma equipe da Organização Mundial da Saúde chegou ao país nesta segunda-feira para ajudar a conter o surto do coronavírus. A epidemia já matou 1.013 pessoas no mundo. O presidente da China, Xi Jinping, apareceu em público pela primeira vez desde que a crise começou, usando máscara. Ele visitou um hospital em Pequim para tratar pacientes com coronavírus e falou por videoconferência com médicos em Wuhan, cidade que é o epicentro da epidemia. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas à China para obter mais informações sobre o coronavírus. O Japão, um navio de cruzeiro com 3.700 pessoas a bordo, confirmou mais 65 casos da doença, elevando para 135 total. O Diamond Princess concentra sozinho o maior número de casos fora da China. Já são sete dias de confinamento, e os passageiros precisarão esperar mais uma semana até que possam desembarcar. A Nissan suspendeu a produção de uma fábrica que fica no sul do Japão. A montadora está com dificuldades para importar peças vindas da China. É o mesmo problema que levou ao Hyundai a suspender a fabricação de carros na Coreia do Sul na semana passada. No consulto doutor de hoje, vamos falar sobre a dengue. Em 2020, já são mais de 1.300 casos da doença aqui no DF. E com tanta chuva, o risco de água parada só aumenta. Ao meu lado hoje, o infectologista Davi Urbaez. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Esse é um assunto que é super importante, a gente tem que alertar. E para começar, doutor, é importante a gente falar para as pessoas quais são os sintomas de quem é diagnosticado com dengue quando a pessoa deve procurar um médico. Então, o dengue é uma das doenças agudas, febris. Então, sem dúvida alguma, um dos sinais mais importantes é febre. E, obviamente, todo o sintoma do corpo, que tem muita dor muscular, muita dor óssea e muita fraqueza. Isso é óbvio. Além disso, você agrega diarreia. E, em muitos casos, você chega a ter uma verdadeira prostração, que chama muito a atenção nos casos de dengue. Agora, tem casos que são diferentes, doutor. Tem aqueles casos mais graves, é a dengue hemorrágica, né? Qual é o risco desses casos, né? Que podem evoluir até a óbito, né? Essa nomenclatura foi há muito tempo mudada, né? Porque você é o que tem, na verdade, dengue grave, que é o dengue que pode realmente provocar um óbito por vários mecanismos, onde o indivíduo nem sempre ou quase nunca vai ter hemorragias. Mas qual é o ponto fundamental que diferencia dengue clássica de dengue grave? É que a dengue grave, você vai ter várias e várias modificações da parte da pressão arterial, da parte da composição do sangue, que leva o indivíduo a um estado de choque. E ele acaba falecendo em consequência. Agora, existem, doutor, alguns grupos de risco, aquelas pessoas que já têm a chamada comorbidade, né? Que podem ter, inclusive, uma evolução da dengue, até para um quadro mais grave? Sim. Há que ter muito cuidado em pessoas acima de 60 anos, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, fundamentalmente esses indivíduos e aqueles que já tiveram dengue diagnosticado em outras ocasiões. Porque o segundo episódio de dengue, habitualmente, se associa mais com casos graves. Como nós temos uma população que já teve muita dengue, e nós temos quatro sorotipos de dengue, essa possibilidade é real. Então, assim, muito bom senso, o indivíduo tem que procurar no quadro febril assistência, um posto de saúde, num pronto-socorro, num médico, e notadamente manter a hidratação. O que salva na dengue é manter o indivíduo hidratado. O hidratado significa três a quatro litros de líquido. Isso que faz a diferença entre você ter um indivíduo que evolua para um caso grave e um indivíduo que possa levar a infecção e curar espontaneamente. Agora, essa é uma batalha permanente, doutor, a gente sempre faz os alertas aqui para todo mundo que nos assiste, não deixar água parada, né? Sempre denunciar, avisar as autoridades. Agora, a medicina está evoluindo também na pesquisa. Muita gente pergunta, e a vacina da dengue, quando vai chegar? A medicina está correndo atrás aí para tentar prevenir esse tipo de doença? É, infelizmente, o modelo da dengue é muito complexo, porque são quatro sorotipos e cada um deles tem uma característica imunológica quando convive com o ser humano. Mas hoje, nós estamos quase para liberar uma vacina que tem o mérito de ter sido descoberta no Brasil, que é a vacina Butantan, que tem tido resultados bem animadores. Uma outra vacina já comercializada tem algumas situações complicadas e não teve tanto sucesso. Mas, sem dúvida alguma, estamos caminhando para termos essa ferramenta tão útil e tão poderosa que é a vacina. E a gente fica na torcida, enquanto isso, alertando aqui aos nossos telespectadores sempre aquelas orientações para combater a dengue. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Banco de Cidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Olha, hoje completa um ano da morte de um dos maiores jornalistas que esse país já teve, Ricardo Boechat. No dia 11 de fevereiro de 2019, o helicóptero que levava Boechat e o piloto Ronaldo Quatrute caiu em São Paulo. Voltamos a falar sobre esse assunto com a Renata Dourados, que está com a gente aqui, até porque hoje é um dia de homenagens, né Renata? De homenagens, né? Quanta falta que ele faz, né Rodrigo? Não só para nós jornalistas, você que teve esse contato maior com ele também, não só para o Grupo Bandeirantes, mas para todo o Brasil. O Boechat tinha uma forma diferente de fazer jornalismo, uma forma inovadora, uma forma verdadeira e foi conquistando o coração dos brasileiros, né? Como um todo. Então, todo dia de segunda a sexta, ele estava ali na rádio Band News FM, às sete e meia da manhã, fazendo o comentário dele, usando a forma dele e traduzia o que a gente queria falar. Às vezes com uma revolta, às vezes com uma palavra engraçada, com uma frase engraçada e ele falava o que a gente gostaria de falar. E muitas vezes, ainda que a gente não concordasse com o que ele falava, tinha lógica, né? Aquilo que ele estava falando. Então, realmente, um jornalista aí, foram 49 anos de jornalismo dedicados ao Brasil e ele foi ganhador de três prêmios ESSO, né? Que é um dos principais, se não o principal prêmio do jornalismo. Então, uma figura realmente que vai ficar na história do jornalismo brasileiro. Com relação aí às investigações do acidente, hoje completam um ano, a Polícia Civil de São Paulo ainda não finalizou essas investigações, disse que não tem prazo, que é muito complexo esse acidente aí do helicóptero. Então, as investigações continuam, mas o importante é que Boechat vai ficar para sempre nos nossos corações. Hoje pela manhã, a rádio Band News FM fez uma linda homenagem para ele, até me emocionei bastante. E nós separamos um trecho dessa homenagem para que todos nós possamos ver e lembrar para sempre do nosso Boechat. Vamos ver. Eu não sou no ar diferente do que eu sou na vida. E me der vontade de falar, eu falo. Eu chego aqui de manhã e falo de improviso. Muitas vezes a musiquinha que precede a minha entrada está tocando e eu não tenho ideia de como vou articular meu discurso. Sai espontaneamente, vai, 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 vai. É como se eu me sentisse ali dentro exatamente como eu me sinto batendo papo com um amigo. Por alguma razão, ou talvez por essa, as pessoas se identificaram com essa convivência, se sentem íntimos. E essa intimidade é real. O que mais me gratifica é quando eu encontro as pessoas na rua e elas dizem, Pô, Boechat, você falou o que eu gostaria de ter falado. Você fala o que a gente não pode falar. Olha o braço. Olha o braço do Cristo. O braço direito do Cristo. Eu estou aqui, ó. E quando a gente chega num lugar como esse aqui é que a gente vê a beleza que nós temos, o privilégio que nós temos num mundo tão conflagrado, tão conflagrado. ... do barco, falando agora da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANL, que autorizou hoje as intervenções necessárias de transmissão para atender o projeto da Avenida das Cidades, uma das prioridades do governo ibanês. A avenida que vem sendo discutida desde 97, mas nunca saiu do papel, vai ter 26 quilômetros e sai de Sabambai até o setor policial sul no plano piloto, passando por Taguatinga, Águas Claras e Guará. O projeto não inclui só a avenida, prevê ainda ações de desenvolvimento econômico e criação de áreas de lazer, parques e também moradia. Na decisão desta terça-feira, a ANL autorizou o enterramento das linhas de alta tensão. Cláudio Humberto, finalmente. Saúl, pode sair do papel? Demorou, mas vai sair. É uma obra importantíssima, uma obra que vai mudar o perfil de uma parte importante da nossa cidade. Não apenas isso vai facilitar o trânsito, o acesso das pessoas que moram nessas cidades à Brasília, como também no sentido inverso. E, como já foi dito, também vai possibilitar o surgimento de novas áreas de lazer, de residências, de moradia e também de comércio. Portanto, é uma virada importante na história de Brasília, uma dessas obras marcantes que podem significar, inclusive, a refundação de pelo menos um terço ali de todo o Distrito Federal. É muito importante mesmo. É uma boa notícia. Olha, surgem novos áudios do professor Odailton Charles de Albuquerque Silva, que morreu envenenado no início deste mês. Na gravação, o ex-diretor do Centro de Ensino Fundamental 410 Norte denunciou um esquema de propina e rachadinha. E, por causa do suposto esquema, ele teria tirado dinheiro do próprio bolso para, justamente, pagar prestadores de serviço. Na gravação, o ex-diretor da Unidade Educacional, Odailton Charles Albuquerque Silva, disse que iria fazer uma denúncia contra a Regional de Ensino do Plano Piloto. Eu vou fazer uma denúncia, vou fazer nem no Ministério Público, vou fazer uma denúncia no próprio GDF, quanto à questão da utilização das emendas parlamentares que eles seguraram até abusar. Existe também outro áudio que teria sido enviado pelo professor a um home, que prestou serviço na escola da 410 no ano passado. O educador fala sobre o empréstimo para pagar a instalação de catracas para o controle de acesso dos estudantes. Por fim, uma terceira conversa foi registrada. Nesse áudio, o professor relata um suposto esquema de rachadinha. Na terça-feira passado, o professor de 50 anos morreu depois de passar cinco dias internado na UTI do Hospital da Asa Norte. Ele teria aceitado um suco de uva oferecido por uma colega e passou mal ainda na escola. A perícia confirmou a morte por envenenamento, mas os peritos não encontraram vestígio da bebida nas amostras analisadas. E as investigações continuam. Ontem, no primeiro dia de aula, alguns pais e responsáveis pelos alunos disseram que estão pensando em mudar os alunos da escola. Há ainda quem chegou a orientar os filhos a não comer nada que seja oferecido dentro do CEF 410 Norte. Eu estou com receio e vou passar orientação para minha filha. Se for possível, ela vai ter que trazer de casa o lanche. A restrição é não beber nada que alguém ofereça dentro. Sobre os novos áudios, por meio de nota, a Polícia Civil disse que a corporação não informa meios e linhas de investigações de crimes. Já a Secretaria de Educação, que também preferiu se pronunciar por meio de nota, disse que aguarda as investigações policiais e a finalização do inquérito para se pronunciar. Cláudio Humberto, denúncias gravíssimas de corrupção nessa escola. É muito grave, né? E pode mostrar que essa é uma coisa que ocorre não apenas nessa escola, mas também pode ocorrer em outras. O fato é que o ex-diretor da escola, que acabou sendo assassinado por envenenamento, ele tinha decidido fazer a denúncia, a denúncia dessa rachadinha. Ele fala em colegas. Colegas quem? Serão professores? Serão funcionários da escola? Tudo isso é preciso averiguar e, com toda certeza, a Polícia Civil vai chegar a bom termo nessa investigação. O importante é meter o assassino ou assassinos na cadeia. É tudo o que a sociedade espera do trabalho da polícia. E a seguir começa mais uma campanha contra o sarampo. Veja quem tem que se vacinar e até quando, logo depois do intervalo. Então não saia daí, a gente volta já aqui no Bande Cidade. A Polícia Civil fez uma operação hoje para, por fim, uma quadrilha especializada na venda de drogas sintéticas. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão aqui no DF Santa Catarina. Eles também abasteciam traficantes em várias localidades do entorno da capital. Cerca de 80 policiais atuaram na operação Poisedon. Os agentes apreenderam equipamentos utilizados na produção das drogas e insumos que resultariam na fabricação dos entorpecentes sintéticos. Os investigados presos no sul do país serão encaminhados para cá de helicóptero. Essa nova investigação policial começou sete meses após a operação Tridente, que resultou na operação e na maior apreensão de êxtase, 8 mil comprimidos. Na ação de hoje foram apreendidos 25 comprimidos de êxtase, 15 trouxinhas de maconha, três carros, uma espingarda e uma pistola. Além de também aproximadamente 20 mil reais em espécie. Em resposta aos constantes crimes contra motoristas de aplicativos, o governador Ibanez Rocha pretende criar uma central de monitoramento. Uma nova lei vai ser encaminhada à Câmara Legislativa ainda essa semana. E só este ano, quatro motoristas foram assassinados e mais de 100 assaltados aqui no DF. O encontro com o governador Ibanez Rocha foi a portas fechadas e depois da manifestação realizada pela categoria. Ontem os profissionais estiveram no estádio Mané Garrincha para pedir medidas mais eficientes contra esse clima de incerteza e medo que vem causando mortes dentro do serviço de transporte por aplicativo. Depois da carreata, líderes do movimento estiveram com o governador. O chefe do executivo prometeu apresentar nos próximos dias um novo projeto de lei para aumentar a segurança da categoria. Um dos mecanismos é criar uma central de monitoramento dos carros que estão em viagem pela cidade. Outra medida é proibir o pagamento das corridas com dinheiro em espécie. As medidas, segundo o governo, vão ajudar a proteger não apenas os motoristas, mas também os passageiros. Começou ontem, vai até o dia 13 de março, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Essa fase é voltada ao público de 5 a 19 anos de idade e basta ir a qualquer posto de vacinação. Então veja na reportagem. A campanha será dividida em três etapas. A primeira vai até o dia 13 de março, com foco na população de 5 a 19 anos. E para este público-alvo, o dia D de vacinação contra sarampo será no próximo sábado, dia 15 de fevereiro. É importante não esquecer de levar o cartão de vacinação. Os postos vão estar abertos. Em algumas regiões de saúde, as equipes estão articulando para que abram postos em shoppings, em centros comerciais, em centros de lazer, para pegar essa população de 5 a 19 anos. As outras etapas da campanha serão em junho e agosto, com foco nas pessoas entre 20 e 29 anos. E em agosto também, voltada para adultos de 30 a 59 anos. O sarampo é contagioso e pode ser transmitido pelo ar. Os principais sintomas são a febre e o que a gente chama de exantema, que são as manchinhas que aparecem no corpo, do rosto e vai descendo pelo corpo. E é seguido de tosse, conjuntivite e os olhos avermelhados. De acordo com a Unicef, o Brasil ocupou em 2017 e 2018 o terceiro lugar no mundo em casos de sarampo. No ano passado, o Distrito Federal teve oito pessoas com a doença. E neste mesmo período, o DF não atingiu a meta de vacinação contra o vírus. O objetivo era atingir 95% do público até dois anos, mas a cobertura vacinal foi de 93,7%. O ministro da Saúde lembrou, na coletiva de abertura da campanha nacional de vacinação, da importância de se imunizar, já que o sarampo pode levar à morte. Uma letalidade numa faixa etária que a gente não quer perder, que são as crianças, isso aumenta a mortalidade infantil. Então o cuidado tem que ser redobrado e ele pode se sobrepor e pode fazer dois surtos. Pode acontecer de lá no futuro você ter o corona e o sarampo ao mesmo tempo. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar o que acontece aí na sua região. Então anote aí nosso WhatsApp ou 999769204. O Banco da Saúde, primeira edição, vai ficando por aqui.